Eu me lembro com saudade do meu tempo de solteiro Fui buscar uma boiada no grande estado mineiro Eu cheguei em gozo alegre dia 6 de fevereiro Aí eu vi uma morena, permissão de um mulher ter Quem gostou dessa mineira não gritou! Ela disse que é mineira e nasceu em Uberaba Se criou no campo afora, lidando nas invernadas Ela monta em morro bravo, alegre, dando rezada Pra pegar Mr. Suarisco nunca perdeu uma laçada Foi buscar uma bacada e o povo admirou Escapou a vaca preta e a mineira acompanhou A maçada foi certeira, mas o laço rebentou Ela pegou a vaca, a unha e sozinha derrotou Eu convidei a morena pra ser minha companheira Ela então me respondeu, fico muito bem solteira O dinheiro eu não entendo, eu também sou fazendeira Eu trabalhei pra mostrar o valor de uma mineira Tá bonito! Ela fez a despedida, foi numa segunda-feira Despediu e foi-se embora numa desta marchadeira Eu fiquei com uma saudade da morena no allergic